O lugar principal do festival sempre foi essa mostra Panoramas do Sul, que é a mostra, que é um edital público, onde os artistas submetem os trabalhos, porque eu acho que é a maneira mais democrática de você alcançar esses artistas, e ela é um sucesso absoluto. Hoje a gente tem quase 3 mil trabalhos inscritos no festival, vindo de tudo quanto é lugar do mundo.